O Encontro de Cooperativas, evento que faz parte das ações do Programa de Extensão Cooperativa, foi organizado pela Unidade de Cooperativismo da EMATER no município de Sananduva e teve como foco a intercooperação e a gestão de mercados. O extensionista Cleonir Paris falou sobre conceitos, as estratégias e os desafios da intercooperação. Já Jonathan Inlao, também extensionista, abordou aspectos fiscais e tributários do ato cooperativo. As cooperativas apresentaram seus produtos com o objetivo de gerar novas parcerias.